E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD E aí galera, acabo contigo na construção Cê tenta só que você look, segue Porque você não banja, que bromidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MCs que é só flow não dá show Toma um pouco no assunto é rima Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da Vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gans Eu meninos da Vila Esse é o desfecho Então me chame de Favis Dominei a Vila Ou posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap E eu não sou o Samba Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de chico Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar a tourada Ué acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do Dudu Então se acostuma Cê fala Tô falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso O pessoal Quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Mostra Sou melhor do estado Tomou uma surra Pelo essa coroa No chão Cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é real e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários Socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Quando você tiver um título de lenda Coroa 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 Olha o velho Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca defino Reino Coroa 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 É de Flamengo É de Flamengo Eu ganhei o seu ninho A diferença de quem é babaca Coroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu boné da Adida Vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te falo Por isso aqui você dá um teclino Quando é sim O César Meu professor Sou o capeta O secretário Sinto indecrino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se a gana fazê ótimo no coração Cê é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Esse é um dia que o aluno Nunca supera o mestre Coroa É o que que esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo as batalhas Rapaziada Demorou Ah, 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 ah Cê que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando o asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucasinho Ensina a fazer R.A.P Mano Sem maldade Você provou que cê é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Vou ter que amassar o M.G. na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E se acha o punk tão Então abre sua boca e mostra para a rapaziada Você faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar Louqui Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando o outro MC no final Vai levar porrada Então Você fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse beat Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano, é o labirinto do fauno Eu vou pegar pelo ofalto E puxa, cheio Ah, ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas tem X no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano, vai no sapatinho você E mano, agora esse que é o proceder Sem maldade eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado O seu pão parece o quadrado que você tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o caralho e se a batalha A tirinha reta Então, pelo seu não ficar na minha frente Que fica diferente Parece até uma pipa minha mente Tá de picano Ela mergulhando lá no chão Enquanto a sua tá no chão Então, de repente Ah, pode passar Que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão Esse erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marro em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque se você fosse Cria-babe E fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então, é melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rim Quero ver você me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Você tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa Aí que você manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Se você quer que eu contestar Sem maldade você nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que você passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flanho só se uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse o pipeiro Na hora que eu for buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria Chega pra buscar A pipa fala que é show no chão Você falou que minha rima é chata Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Só raciocinando Se eu tô só chata Por que desafio? Por que? Mano Tem maldade e você é muito fraco E mano Agora eu te pulpo Buraco Opaco Eu desafiei por que pô Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Ei Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me será o que você tem Vai abaixar a cabeça e vai correr Fraca Tudo não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na médrica Tudo fazendo rima é um show Pode até chamar de gol Não sou nem mais meninos da vila Sabem que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso marco a bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que chorume mano E isso não se esqueça Tudo é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça Corre Ouça Corre E é por isso que é melhor correr Quando você viver na batalha É melhor nem piscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de mim Vem na batalha É como proceder Noventa volta Projeto boca a boca Vem com nós 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 Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e naja Cê tá ligado, mano? Olho no olho, sem subir a cabeça Você vai no dos outros, que olho Irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta E você vai fazer, se eu falar que é legal Não be bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais azima que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gangue Falou de balão, mas eu pego na arma Pique Rio de Janeiro Eu tô rimando, então sit true Sou um pitbull Pra acabar contigo, enfim, assusta é pu Sai, eu sou, suntzu Pra cortar pescoço, irmão Você não tem o cérebro, sua mente tá osso Vai pro calabouço, mano De lá você não sai ferida, quem não sara Sou dono dessa porra Eu matei essa maracara Noventa que dispara contigo Desculpa, mano, isso é batalha Não tem amigo, cê tá perdido Insolidão, podridão, depressão Pra acabar com você sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais cê só tem boca Nessa parada roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil quanto roubar de outra Quebrada doce Então, antes fosse me ganhar tá tarde Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard Dudu volta Projeto boca boa também Vem, vem, vem Deixa morrer Vem, vem, vem Em fama sobe a chama Solando Very Hard Mas sabe que o Dudu é tipo fogo Meu Free, Fair e Hard É melhor você correr Falou de Emicida Se tu não pode crer Eu tô tipo Emicida Isso é costume, ponha o meu símbolo e meu manto Me chame até de manzume E quanto vai ser mandado pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandado Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar, fi Mas essa história então aceita Tipo D2 da caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de cala a boca, é melhor você ensinar Dudu, cala a sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros, então Você quer no pé ou na mão? Dominar o beat, dá pra gente rimar Uma parada que você pare, pare a pesar Se preocupar com como você ia falar Só que cê não se preocupou com o que ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se é a última bala, taruta, eu boto todas E quem atira, acusa Já que o Suícito não é próprio Eu me matei de trampa E eles tão se procurando Tipo o Silver Tempo E tão procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo isso E eu não tinha bala Como se fosse a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico É puta descarta E ela me chama no banheiro E por isso que você não consegue Eu sou Paco Eu sou do vínculo Álcool e drogas não quiser né Cuidado no que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tipo você com a paladinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber preto E se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho doido E eu nem quero procurar isso Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho, rapaziada Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou